Sim, você apenas entra no servidor você vai ganhar um VIP, mas tem um porém A mesma quantidade de VIPs que vai ser distribuída vai ser a mesma quantidade de like nesse vídeo Ou seja, pra você ganhar o seu VIP você necessita de deixar o seu like nesse momento aqui nesse vídeo agora E assiste o vídeo até o final, afinal rapaziada vai ter várias keys espalhadas aqui de VIP E também rapaziada vai ter aí uma key de Minecraft pra vocês, porque não tem Minecraft ainda Resolvi colocar nesse vídeo só por... né, porque eu quero Olá galera, pra quem me conhece eu sou o Zé e que hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês falando da abertura do meu servidor oficial Pra quem não sabe eu postei um vídeo ontem aqui no canal falando sobre, digamos assim né, a beta tester E a gente testou o servidor e agora tá 100% pra lançar a abertura Foi mais que necessário um dia pra gente fazer todos os testes e eu quero todo mundo entrar no meu servidor A gente vai fazer live hoje aqui no servidor rapaziada com vários eventos rolando dentro do servidor Com premiações em dinheiro, Minecraft e várias outras paradas Então é hoje o dia pra você tá entrando, o IP tá na descrição Lembrando que tem site Discord, já entra lá, tá com vaga na staff também rapaziada Tão precisando de staffs novos, afinal rapaziada, nossos staff que a gente tinha Como a gente ficou um tempinho fechado aí, trocando de dedicada, trazendo o servidor mais 100% pra vocês aí Principalmente que pra quem é de Portugal ou de outros países, conseguindo jogar sem lag A gente optimizou o servidor ao máximo, tanto pra FPS quanto pra conexão O servidor foi pensado pra ter o máximo de FPS e ter uma conexão bem estável dentro do servidor Esse servidor rapaziada tem uma capacidade de até mais de mil jogadores com essa optimização atual Pra quem não sabe, a gente tem um dos maiores programadores de rank up Que já tá com a gente em mais de 8 meses, se eu não acredito aqui na nossa network Ele já fez vários rank ups né rapaziada pra gente E agora a gente lançou um novo rank up E principalmente rapaziada, pra você que não joga rank up mano A gente tá fazendo várias paradas novas aqui no servidor que vocês vão curtir bastante Vários minigames que a gente vai tá lançando Então a gente precisa do apoio de vocês Obviamente rapaziada, é muito, muito importante Que caso você tenha condição e goste de jogar no servidor cara Você adquire qualquer coisa no site, um VIP, sei lá cara Um cash, qualquer coisa, você adquirindo no site rapaziada Você vai tá ajudando a nossa network crescer E principalmente dar os próximos passos à frente Porque assim rapaziada, a gente faz o servidor pensado na comunidade Vocês vão ver que não tem nada relacionado a P2Win Não é um servidor que foi feito assim pra pegar dinheiro dos jogadores e meter o pé Afinal o HigMC já existe há anos rapaziada Já foi um dos maiores servidores brasileiros aí de minigames Com o PigBR E agora rapaziada, a gente tá voltando com tudo E a gente vai fazer um projeto insano A gente sempre precisou aí, né, na qualidade de jogo E principalmente né rapaziada, um servidor que todo mundo vai gostar Então vai ter, digamos assim, vai ter várias competições A gente gosta de fazer competições, né velho Se você gosta de um servidor competitivo Cara, você vai gostar desse servidor, tá E você não precisa ser um VIP pra você entrar nessa competição, cara Qualquer um vai conseguir Porque não é um servidor P2Win Não é um servidor que foi feito pra pegar o dinheiro de vocês e meter o pé Como os demais servidores aí que tão na nossa comunidade Infelizmente Então eu vou deixar bem claro pra vocês rapaziada Que o servidor tá bem bacana, tá bem top O IP vai tá na descrição pra vocês aí, tá Acessem lá rapaziada E já vem acompanhando o vídeo Que vai ter muita coisa insana Que eu vou tá explicando pra vocês nesse vídeo Comenta aqui embaixo Que a gente vai dar uma surpresinha Pra vocês que querem entrar no servidor E a gente vai tá fazendo vários eventos Com pregações de dinheiro hoje aí, tá ligado Já entra no servidor rapaziada E vem acompanhando Porque tá muito insano mesmo, beleza E outra coisa também rapaziada Eu espero de coração Que vocês apoiem esse vídeo Deixando o seu like, tá É de extrema importância, tá Que você deixe o seu like E porque literalmente cada like vai ser um VIP Eu já falei isso pra vocês Então se você quiser entrar no servidor Vai tá na descrição, cara Tô esperando você Vai ter muita dinâmica hoje, tá Dentro do servidor Acesse aí que eu tô esperando vocês Mas chega de enrolação rapaziada Eu tenho que passar um recado Super importante pra vocês E vamos mostrar o servidor Que tá totalmente insano E eu tenho certeza Que cada um de vocês Que estão assistindo esse vídeo Vão gostar demais desse servidor Bom, estou aqui no início do vídeo Pra falar pra vocês Que eu estou fazendo lives Lá na Twitch 24 horas Simplesmente você ganha prêmios Assistindo as lives Como o Money Carver Original O Cabo do Bitfine Ou até mesmo o PC Gamer Mas pra isso é necessário Que você entenda como funciona Simplesmente você assistindo minhas lives Você vai ganhando pontos Pra trocar em premiação Você vai juntando os pontos E você pode pegar VIP em servidores Entre outras coisas Que eu já citei anteriormente Mas caso alguém da sua família Tenha Amazon Prime Você pode acabar sincronizando Na Twitch E simplesmente dando subscriber Totalmente gratuito Assim recebendo a quantidade exata De pontos pra pegar o Money Carver Original Ou para você somar mais pontos E conseguir pegar um mouse game E teclado game Inclusive já tem várias provas Que eu já até postei aqui no canal Mostrando que foram entregues Mouse, teclados, headsets E entre outras coisas Enfim Dê exclamação Prime Exclamação Sub O Sub é R$7,90 Mas caso você não queira pagar Ou queira dar o seu Prime Simplesmente farm Acessando o link da descrição E deixando a live aberta Seja galera Pra quem não me conhece Sou Zé Que hoje eu estou trazendo Mais um vídeo pra vocês E muito bolada aqui no canal Rapaziada Ontem eu trouxe um vídeo Aqui pra vocês Falando da abertura Do meu servidor né Rapaziada E hoje Hoje O dia de hoje Que eu estou postando esse vídeo A uma hora antes Ou a mesma hora Que vai acontecer O lançamento do servidor E eu estou aqui Rapaziada Tá ligado Pra anunciar a vocês Que agora É a abertura oficial Esse um dia Já foi o suficiente Pra encontrar todos os bugs E também todos os erros Que ser necessário E pra quem participou Desse primeiro dia Vai ter um vipzinho Free aqui no servidor Não só pra quem participou Mas pra você aí né Que deixar o like nesse vídeo Sim Cada pessoa que deixar o like Vai ganhar um vip no servidor E vocês vão entender como Tá ligado Então é só entrar no servidor Deixa o like Entra no servidor Que eu vou mostrar pra vocês É vip free pra todo mundo Que deixar o like aqui nesse vídeo Então se você não deixou o like ainda Tá esperando o que? E já comenta seu like aqui embaixo Pra você ganhar surpresas Aqui dentro do servidor Bom Pra quem não sabe rapaziada O HigMC É nada mais nada menos Que o meu servidor de Minecraft E ele ficou um bom tempo Fechado aqui Alguns meses Porque a gente Tava aí passando Por uma dificuldade Qual era essa dificuldade? Achar uma dedicada Adequada Pra aguentar vocês aí Do meu canal As pessoas que jogam Uma conexão legal E por que vocês trocaram De dedicada Porque a gente tinha um ping BR Tinha Skywars Bad Wars E vários outros Speed Games Porém as vezes A gente tem que dar um pé atrás Pra dar set A frente Cara a gente tava pagando Dois mil de dedicada Não sobrava dinheiro Pra reinvestir no servidor Comprar novos plugs Fazia novas modificações E muito menos rapaziada Tinha a Maze Que não dava pra pagar A dedicada E eu Koshka Que somos donos principais E esse servidor Tirava do nosso próprio bolso Pra ir tá pagando Essa dedicada Extremamente cara Ou seja rapaziada A gente deu um passo atrás Aqui Veio pra uma dedicada Do mesmo port Porém não ping BR Tá ligado Porém com uma conexão excelente Você vai ver Não tem lag nenhum Você vai jogar aqui Você vai gostar pra caramba Vai ter premiações em dinheiro Vai ter premiação em Mano em tudo que vocês imaginar Tá ligado Eu vou tá explicando pra vocês Até o final E agora rapaziada O servidor tá bem mais top Vocês vão curtir bastante Beleza Então eu vou tá explicando pra vocês Como tudo isso funciona Então vem comigo Que eu vou tá apresentando a vocês Beleza Mas essa aí é a ideia né galera Pra quem achou que o Hague tinha acabado Muita gente achou que o Hague ia acabar Não acabou cara É porque literalmente a gente Né rapaziada Tava aí passando pra essa transição De dedicar a ping BR pra uma gringa Tá ligado E foi bem complicado né Achar uma boa Né Num preço legal E a gente achou aqui E agora o servidor vai voltar com tudo Tá ligado Então já entra aí Pra entrar na descrição Pra você ganhar um VIP free E com certeza rapaziada Fazer parte dessa história Porque é um novo recomeço E vai ter muita novidade Muita coisa legal Então vem com a gente Que a gente vai apresentar Bom rapaziada A gente resolveu aqui trazer A temporada 2 Do Run Cup Tropical Tá Por que rapaziada Porque esse aqui foi um run cup Bem aceito pela nossa comunidade Aqui do servidor É um run cup que tá perfeito cara Só que a gente trouxe aqui Algumas coisas novas né Trouxe muita coisa bem legal Então tipo assim mano Pra começar né Pra você aí Que entrar hoje no servidor Vai ganhar um VIP free É só entrar no servidor Não tem muito segredo Você entra Deixa o like no vídeo Porque a cada like Vai liberar um VIP free Aqui no servidor Aí você fala Pô entrei no esse mil VIP Você não deixou o like cara Se todo mundo deixou o like Todo mundo vai ter VIP Demorou? Então rapaziada É só entrar no servidor E deixa o like aqui No nosso vídeo Que já era mano Vai tá 100% E outra coisa rapaziada A gente vai tá fazendo Uma live hoje aqui no canal Com várias dinâmicas Tá ligado? Fazendo aqui vários eventos Aqui dentro do servidor Tá ligado? E nesses eventos rapaziada Tem vários eventos Por corrida Tem loteria Matemática Esses aqui são do chat né Mas tem aqui o killer Paintball Fight O parkour Tem o labirinto Tá ligado? A gente vai fazer O sumô também né A gente vai fazer um evento Galera valendo Premiações em dinheiro Premiações em sei lá Minecraft original Ou qualquer coisa do tipo Rapaziada Então pra você Que entrar no servidor hoje Vai ter essa live dinâmica aqui Provavelmente vai ser uma hora Depois que eu postar esse vídeo Tá ligado? Então mano Deixa seu like Que a gente vai tá fazendo A boa pra vocês Mas vamos apresentar um pouquinho O servidor pra vocês rapaziada Mano esse mapa aqui Vocês já provavelmente Já devem conhecer Porém tem novas dinâmicas Aqui dentro do servidor Tá ligado? Esse aqui é o mapa normal Do ranking tropical passado Né? Mas enfim rapaziada Aqui o servidor Tá cheio de coisas novas Aqui é a warp mineração né Rapaziada Tinha aqui na mineração 1 né Aqui você pode tá minerando Tranquilinho né Tem limite de compras Tem limite de criação Tem um monte de coisa nova Tá ligado? Se você for vir Você vai ter o bônus né Você vai ganhar mais minerando Você vai ganhar mais Todo tanto tá ligado? Então você pode ir minerando aqui Ali no canto Você já vai subindo ali A sua energia Vai subindo as suas gemas Pra você dar upgrade Na sua careta Aqui no servidor Dá pra você ter cash jogando Dá pra você comprar cash Lá no site Inclusive se você quiser né Rapaziada Adquirir qualquer coisa no site Use o cupom abertura tá? É de extrema importância Vocês aí Utilizarem o cupom abertura Eu tô gravando aqui o vídeo né Como é uma beta tester hoje Rapaziada Pouca gente entrou né Mas hoje A abertura oficial Eu quero ver mais de 100 pessoas Nesse servidor Eu quero ver esse servidor explodir Cara Eu quero ver essa galera Jogando mano Tá ligado? E assim rapaziada Pra quem convidar um amigo Convidar tia Convidar os netos Né e tudo mais Ir lá no score de falar Que convidou E mostrar o nick da pessoa E tal De falar Mostrar print no score Vai tá aí ganhando um Bindezinho bem legal Aqui dentro do servidor Beleza? Então bora convidar aí O seu clã Bora convidar todo mundo aí mano Porque o servidor hoje Tem que explodir O servidor vai dar certo hoje Tá rapaziada A beta tester aí Manteve uma Uma quantidade de pessoas Uma quantidade legal né rapaziada A galera jogou bastante Aí na beta tester E aí hoje A abertura do servidor Vai ser incrível E agora vai sim rapaziada O servidor vai tá sano tá A gente fez essa beta aí né rapaziada Pra querendo ou não Digamos assim Testar o servidor É de extrema importância Testar o servidor e tudo mais né velho Pra ver se o servidor tá 100% Então é isso galera Espero de coração Que vocês deixem o like Nesse vídeo aqui E mano sério Acompanha Porque o servidor Está extremamente sano Bom rapaziada O servidor é todo tematizado tá Então se você criar uma plot Você vai ver que o seu plot É todo tematizado Todo bonitinho O servidor é composto por spawners tá Tem aqui spawners no servidor né Então ele vai liberando aqui Os spawners de acordo com a economia Beleza Por enquanto só com ele Temos aqui também O barra máquinas né rapaziada São a máquina de gold Que você pode estar adquirindo também E velho Tem várias outras funções Aqui no servidor tá ligado Por exemplo O spawner de Util de spawner E limite de máquina Tá ligado Que você aqui Conseguindo ir jogando Beleza Temos o barra shop Aqui também galera Você adquirindo cash no site Você pode pegar vários itens especiais Como matadoras Tem aqui alguns bosses né rapaziada Tem aqui as permissões né rapaziada E também tem aqui Tem como você iniciar algum evento Com cash O que mais que tem aqui Pra mostrar pra vocês velho Mano O servidor tá incrível Eu tenho certeza que vocês vão gostar O IP tá na descrição Não esqueça de acessar mano O servidor tá muito insano tá E assim mano Eu tô só relembrando você Porque ontem já mostrei tudo isso aqui no canal né Tô só relembrando você da abertura Que agora vai ter VIP free E o servidor em si Vai ser muito insano agora Com essa abertura Extraordinária né cara Isso aqui vai chamar muito a atenção da galera O VIP free Cara que servidor que te dá VIP free Tá ligado De ramp up atual Tem um né velho E pra você português Pra você que mora nos Estados Unidos O servidor tá bacana demais Tá ligado Tá muito top E eu tenho certeza que cada um de vocês aí Tá ligado Vai gostar de jogar nesse servidor também Beleza Deixa aqui nos comentários o que você achou tá Por enquanto aqui do servidor Mano Temos aqui também o barra bosses né mano Que você pode tá dando uma olhada aí ó Temos aqui os bosses do servidor né São esses bosses por enquanto né E o nível de dificuldade dele Beleza Temos aqui também o top 7 matadores de bosses né velho Aqui tem aqui alguns matadores de bosses Beleza Temos aqui também as suas informações né velho Então cara o servidor tá bem completo A CESP da edição Eu não vou ficar enrolando muito vocês Cara eu acho que não deu pra perceber Que o servidor tá insano Obrigado de coração que assistiu até agora Deixa o like nesse vídeo aqui mano Eu já mostrei tudo isso no vídeo de ontem Se eu for mostrar aqui Tá ligado É o meu vídeo de ontem Tá ligado Então é isso Vim aqui só anunciar isso pra vocês Comenta o link Deixa o like É nóis Valeu Comenta batata que assistiu no final Valeu É nóis E fui